E aí queridões, bom dia, boa tarde, boa noite e lá vamos nós aprender mais um pouquinho sobre a nossa cultura popular brasileira e agora nós vamos falar sobre tradições populares miscigenadas. O que que essa palavra miscigenada quer dizer? Vamos lá estudar? Pois bem, quando a gente fala de miscigenação cultural, a gente está falando de mescla, de misturas, de diferentes culturas que vêm por derivação de miscigenação. Esse conjunto de práticas, de ações, de crenças, de linguagem, de artesanato, disso tudo, que vai dar a cara da nossa cultura. E a gente percebe essa miscigenação em vários momentos, de várias formas dessa cultura. Primeiro nos hábitos cotidianos, na música e na dança, na culinária, no artesanato e nas histórias. Então, aqui eu escolhi algumas para a gente falar a respeito, porque a nossa cultura brasileira, ela é rica demais. A gente já falou várias vezes sobre isso, nós temos muito, de tudo, de cada uma dessas aqui, dos hábitos, música e dança, culinária, artesanato, histórias, nós temos uma infinidade de coisas. Então, aqui eu separei um ritmo que ele é muito comum no Nordeste. Como a gente fala que a cultura não é estática, a cultura é dinâmica, vamos falar do maracatu, que tem dois tipos de maracatu. Você tem o maracatu de baque virado ou maracatu nação. Tem suas origens no Congo e Angola, com coroações de reis, personagens do cortejo. Então, a festa do maracatu já era uma tradição que existia nas culturas africanas, onde você ia homenagear os reis, as rainhas e toda aquela corte real. Quando chega aqui no Brasil, vai se misturar alguns elementos indígenas. Quais são os instrumentos que vão seguir o cortejo do maracatu? Os instrumentos que vai marcar o ritmo. Isso a gente está falando de maracatu de baque virado ou maracatu nação. Só aí a gente já tem uma ideia dessa miscigenação. Quando a gente fala maracatu, para a gente que está ouvindo falar em maracatu pela primeira vez, uma coisa só. Mas, para quem conhece a cultura do maracatu, vai identificar dois maracatus diferentes. Ao passar do cortejo do maracatu, vai te dizer se é o maracatu de baque virado ou nação, ou se é o maracatu de baque solto ou maracatu rural. Aqui tem a sua origem na zona da mata, no norte de Pernambuco. Mistura de folguedos com personagens como o caboclo de lança, que é esse que você está vendo aí embaixo, com essa peruca de ráfia colorida. Essa lança cheia de fitas, esse manto que lembra um pouco as pinturas corporais indígenas. E o instrumento vai ser de sopro e de percussão que vai marcar o ritmo. Então, enquanto no maracatu de baque virado, você tem esse cortejo do rei, da rainha, da princesa, que é essa que está de branco, vestido à frente, indo à frente com a boneca. E você tem esse maracatu mais da zona rural. Essa figura que está aí cantando é o Chico Sainse, que foi uma das pessoas responsáveis pela modernização desse maracatu. O maracatu era um ritmo que, assim como o nosso jongo estava esquecido, e que graças a Chico Sainse, ele é resgatado. Porque o Chico Sainse vai misturar música de maracatu com música eletrônica. Ele vai criar, com a banda dele, que era Chico Sainse, Nação Zumbi. Quando ele morre, fica só Nação Zumbi. Ele vai criar o mangue beat, o ritmo do mangue, dos manguezais recifenses. Bom, aqui tem os instrumentos do maracatu. Você tem a caixa de guerra, a alfaia, o abjê, o conguê e o ganzá. Quando a gente olha assim, a gente coloca tudo no mesmo grupo. Instrumentos de percussão, instrumentos de percussão, chocalho. Mas se a gente, cada vez mais que a gente vai se inteirando, vai entendendo, a gente percebe as diferenças que tem entre eles, principalmente no som que cada um vai produzir e vai marcar esse ritmo. Aí você pensa, se um instrumento de percussão já faz uma marcação bacana, você imagine vários instrumentos de percussão marcando o som de um ritmo. Então, quando o maracatu toca, ninguém consegue ficar parado. Parece o funk da gente, quando toca e ninguém fica parado. Essas músicas também. Por quê? Porque as músicas de percussão, que tem uma percussão mais marcada, já é uma característica. Por quê? Os instrumentos de percussão, ele fala direto com o teu corpo. Como é o caso do nosso samba. Aqui, o nosso samba, que ali é representado e registrado pelo maravilhoso pintor, naif, Heitor dos Prazeres, que a gente já estudou sobre a arte naif, né? Heitor dos Prazeres vai registrar esse início do samba na cidade do Rio de Janeiro. E o nosso samba, ele tem influências portuguesas, né? Influências africanas. A influência portuguesa, eu coloquei aqui a modinha pra vocês verem, tá? Esses senhores, né? Tocando o seu alaústre, né? Alaústre, agora a gente esqueceu o nome desse instrumento. Mas esse instrumento de corda, né? Em ritmos mais calmos. E você tem, aqui embaixo da pintura de Debré, você tem a umbigada, que a gente já conversou nas aulas online sobre ela, né? Aqui você tem o jongo, você tem a tia Maria do jongo, figura importantíssima nessa história, né? Pra história da revitalização do jongo, que acontece aqui no Morro da Serrinha, em Madureira, no Rio de Janeiro. E o jongo já é uma dança africana, e nós também já vimos isso nas aulas online, né? Que é uma dança onde os participantes estão numa roda e você tem um desafio, né? Você desafia um jongeiro e ele, né? Dentro de um ritmo, vai lá fazer a dança, né? A dança em par, daqui a pouco um outro desafiante desafia outro participante, ele entra na roda e assim todos participam. Nós temos a capoeira, né? Símbolo de resistência. E nós, aqui, mais uma vez, a pintura do pintor francês Jean-Baptiste Debré, né? Que registrou os acontecimentos da nossa cidade, né? Essa miscigenação, essa mistura, como eram as relações, né? Entre brancos, negros, indígenas, nesse Brasil Império, que a missão francesa vem aqui para o Brasil. O que é a missão francesa? A missão francesa são grupos de pintores, escultores e arquitetos contratados pela família real portuguesa quando o Brasil se torna império para ensinar, né? Aos artistas brasileiros a arte neoclássica que estava acontecendo na Europa, né? Antes da chegada da missão francesa, o que nós estávamos produzindo em termos de arte. O barroco nas cidades históricas, né? Com Francisco... Com Manuel da Costa Taíde, Mestre Valentim, Aleijadinho e outros e a nossa arte colonial e indígena, tá? Então, nós temos a capoeira, né? Como um movimento de resistência e nós temos dois grandes fundadores e divulgadores dessa cultura, né? Que é o Mestre Pastinha e o Mestre Bimba, né? Divulgando a capoeira de Angola e a capoeira regional. Nós temos aqui a festa junina, né? Que nós recebemos as festas juninas como uma influência da dança das cortes europeias, né? O minueto, aquelas danças que nós costumamos ver, né? As danças de salão, entra par com par e tem o cumprimento de damas, né? E aí você tem aquele passo onde vai dançando todo mundo junto e o túnel e essa coisa toda. E essas danças chegam aqui nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, né? Mais tarde, de café. E quem trabalha nessas grandes fazendas, né? Os escravos, os mais tarde, depois da euforria, né? Os mais pobres e o que vai acontecendo? Eles vão levar essas grandes... Essa ideia dessa grande festa, principalmente nas festas de casamento. Por isso que toda festa junina tem um casamento na roça, né? Porque essa festa, para ser grandiosa, ela precisava da colaboração coletiva. Então, em que momento você vai chamar todo mundo para participar? No casamento, né? Então, cada um leva o prato de alguma coisa. As músicas eram baseadas, né? Como nós estamos vendo ali, né? Na azabumba, na sanfona, no pandeiro ou no triângulo, né? Que mais tarde vai dar origem ao nosso forró, né? A dança junina mais juntinha, a ideia do enfeitar o local, a ideia da fogueira para espantar os mosquitos e para poder iluminar, né? A ideia dos balões, porque havia uma crença de que como os balões vão em direção ao céu, em direção ao infinito, né? Esses balões levariam os pedidos dos noivos e das pessoas que ali estavam para Deus, né? As lanternas para poder iluminar o caminho até a roça, até a chegada na roça, tá? E as festas, elas acabam se popularizando mais no Nordeste. A gente aqui na região Sudeste, graças às escolas, né? Que desde sempre teve a comemoração das festas juninas, nós não deixamos essa tradição morrer. E no governo do César Maia, se não me engano, ele pensou nas festas juninas igual acontece com a feira de Caruaru no Nordeste, com a festa junina de Caruaru, né? Que é uma das maiores festas, onde traz bastante lucro para a cidade, né? Então ele começou a... Agora eu não lembro, gente, se é César Maia ou Eduardo Paes, a gente pode pesquisar, tá? Onde começou a ter um incentivo para que essas festas juninas acontecessem e com isso virasse uma das fontes de renda da cidade, tá certo? Aqui nós temos a festa do boi, que é a festa conhecida como... Tem várias festas do boi espalhadas pelo Brasil todo. A mais famosa é a festa de Parintins, onde você tem a disputa entre o boi caprichoso e o boi garantido, né? Que na verdade essa disputa é quem conta a melhor versão naquele ano da história do boi. Não sei se vocês sabem, mas a história do boi é a seguinte. Pai Francisco, casado com Catirina, grávida, ela tem o desejo de comer a língua do melhor boi do patrão. E ela pede para o pai Francisco matar esse boi. Pai Francisco, que naquela mata, não mata, minha mulher tá grávida, que eu faço e tal, ele vai... Mata o boi, lógico, né? O seu... O seu patrão, né? Coloca no tronco, bate bastante nele, né? Maltrata e tal. E à noite, esse espírito do boi aparece, né? Para o patrão, que na verdade é a consciência dele, né? Dizendo da maldade que ele fez com aquele empregado, que eu queria apenas saciar a vontade da mulher dele. Então, no dia seguinte, ele manda fazer uma festa do boi, né? Pegar a carcaça do boi, enfeita, bota as pessoas para poder fazer aquele boi ressuscitar, né? Está ali no meio deles. É claro que por trás de uma história popular, tem uma série de coisas. Você vai ter as crendices populares, você vai ter as questões morais, você vai ter uma série de elementos para análise, que não é somente a história ali que está sendo contada, tá? O trabalho de vocês vai ser o seguinte, você vai escolher uma dessas festas aqui apresentadas. Se você quiser falar, né? Gostar do assunto, quiser procurar outra festa, está valendo também. E você vai fazer uma breve pesquisa sobre essa festa de no mínimo cinco linhas, tá? Aquilo que eu falei no trabalho indígena está valendo para esse aqui também, tá? Pensa na professora de vocês, Miupe. Então, por favor, na hora de tirar foto do caderno, tá? Pensa que a professora precisa ler. Para não ter que pedir para você tirar outra foto, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!